Vou começar com a Van, que já está aqui do meu lado. Nós vamos falar nesse banho na geral. Aliás, quero mandar um beijo para o Borba, que nos indicou a Vanessa para conversarmos sobre isso. E é o que eu falei para você. São atitudes que mudam a vida da pessoa. E é muito importante que você esteja engajado. Ô, Van, obrigada você estar aqui por mim. É uma alegria ter você aqui com a gente. Porque, olha, primeiro eu quero parabenizar você e a todos os envolvidos nesse projeto. Em quantos vocês são hoje? Tenho 80 voluntários. 80 pessoas. 60 e poucos mulheres. E quem é que é a cabeça dessa história? De onde surgiu essa história? Na verdade, assim, foi um... A gente já fazia um... Desde pequena eu tenho uma aproximação com pessoas que estão nessa condição. Eu sou assistente social por formação. Vem de berço. Minha mãe sempre foi sensível a essa questão. Ela era muito pobre. Casou com meu pai e ela ensinou todos os filhos olhe para o outro. Ajude o outro. Então eu vou indo. E esse outro que a Vanessa está falando são os moradores de rua. Porque é uma população que a gente evita até de passar perto. É. E hoje, por conta de assaltos, a gente tem medo até de ajudar. Sim. E por conta disso, eles vão ficando cada vez mais esquecidos. Só para você ter uma ideia, aqui em São Paulo, são mais de 22 mil moradores de rua cadastrados pela prefeitura. 40 mil pessoas em situação de calçada. 40 mil? Infelizmente. Mas assim que vocês sabem, cadastrado não, né? Eles fazem pesquisas. Eles fazem pesquisas. Essa é a parte formal. Mas quem está nessa lida sabe. Sabe que é o dobro. No mínimo o dobro. Infelizmente. Então, essas pessoas são esquecidas. E esse projeto, que a Vanessa é uma das cabeças desse projeto, é o Banho na Geral, que já veio. Então você foi resgatando isso ao longo da vida. Você foi aprendendo cada vez mais a importância de ajudar esse povo. E uma coisa mais legal, que é o que você sabe fazer, ó, escutar. Então a gente tinha, junto com o Padre Júlio Lancelotti, a gente oferecia uma festa de aniversário lá no Vicariato, que tem da Pastoral da Rua. E a gente ia ouvindo. A gente também tem um bloco de carnaval que chama Unidos da Rua, que é a galera que está indo no Estatão de Guatoca. Para ajudar mesmo, para incluir essas pessoas. Todos temos talentos. A pessoa que está na rua não está na rua. Eu sou gorda, eu não sou sou gorda. Eu tenho um montão de outras coisas. Todo mundo que está na rua tem seu talento, sua vida, seu jeito. A gente precisa conhecer as pessoas para além disso. Então a gente oferecia essa festa e ia conhecendo as pessoas. Tem que conhecer. Porque eu falo para os voluntários, mais do que você oferecer roupa, que é importantésimo, oferecer banho, oferece a escuta, porque você se perde na rua. Mas daí o banho, na verdade, nesse caso de vocês, acaba sendo um caminho, né? Sim. Para se aproximar dessas pessoas. O que é o banho quando você chega em casa cansada? Não é uma restauração? Agora, como é que vocês tiveram a ideia do banho especificamente? Então, aí ouvindo eles, eles não tinham um copo de água na rua. Não tinha, não tem bebedouro público. Eles tinham que depender de um boteco. Oi, senhor, copinho d'água. Essa galera que nós estamos vendo a foto aí, Ivan, é o pessoal, são os moradores já. Eles fizeram de um caminhão um banheiro itinerante. É isso, né, Ivan? É isso. É uma carreta. E ela tem dois chuveiros, com uma casa de máquinas no meio. Tem 440 litros de água, quentésima. Um chuveiro maravilhoso. Que legal. Aqueles tipo hotel? Juro. Mentira. Juro. Aquela duchona maravilhosa. Que é o que eles nunca devem nem ter visto. Maravilhosa. E tem uma galera que ajuda a gente, que oferece shampoo, condicionador para o ano todo. Roupa de homem que precisa doar, viu? Porque nós mulheres, a gente troca roupa rapidinho. Eles, até ficar fluida, não doam. Então a gente tem uma necessidade muito grande de roupa masculina nesse processo. E aí de ouvi-los, eles falaram, não tem água, não tem banho. Tem banho nos albergues, mas é um fiozinho, tudo sujo. Aí eles falaram, por que que não oferece banho, banho? Aí fomos atrás, fomos atrás, chegamos em Curitiba. Tem várias carretas aqui em São Paulo. Ninguém descobriu a América, viu? Ninguém aqui. Não. Ninguém descobriu a América. Não é incrível o que a gente faz. Mas a gente nunca ouve falar sobre isso. Beleza, mas não é incrível o que a gente faz. O que é incrível é as pessoas estarem sem casa, Keyla. É incrível. Mas é incrível quando a gente vive num mundo tão egoísta, quando você encontra pessoas que vão abrindo os olhos para os outros. Infelizmente, a gente vive num mundo em que aquilo que seria o natural é o extraordinário. Mas não pode ser. Não, não pode. Mas só vai mudando a partir de atitudes como é. A gente fala com os voluntários, a gente não oferece esse banho porque a gente tem dó das pessoas, né? Porque a gente acha que vai para o céu. É o mínimo. Se eu estou bem, como que alguém pode estar mal, Keyla? Lógico. Como pode? Se eu tenho para comer esse pão de queijo maravilhoso, de calabresa, por que todo mundo não pode? E daí como é que vocês fazem? Vocês estão numa região específica de São Paulo, o caminhão de vocês, a carreta de vocês. Você falou que tem outros, mas são outras pessoas envolvidas. Outros coletivos. Agora, o de vocês engloba qual é a região? A gente tem quatro regiões. Como que a gente faz? A gente não chega lá e chegamos, vamos colonizar a história. Não. A gente trabalha junto com o centro de atenção psicossocial, com o consultório da rua, com a galera que já conhece essas pessoas no território. Ah, é uma parceria mesmo com quem já desenvolve um trabalho com eles. É, para chegar junto. É um trabalho de ressocialização, você acha? Eu acho que eles nunca estiveram fora da sociedade. A sociedade é que ignora que eles existam. Acho que a invisibilidade fica mais fácil para eu e para mim, eu fechar o vidro e fingir que não está, porque dá muito trabalho, né? Dá. Mas também, como que eu vou... Dá trabalho. E o meu medo? Tem medo, tem um montão de coisa envolvida que eu acho que a gente precisa estar mais preparado para ouvir essas pessoas. Então, o que estão fazendo? Um pessoal de uma família foi lá e está chamando outras famílias para chegar junto, para conhecer de perto. Porque se você chega perto, você conhece melhor a pessoa. A pessoa não é, será que é ladrão? Será que é isso? Eu sei dos medos que as pessoas têm, mas se a gente se aproxima, tudo muda. Então, é essa forma que eu quero convidar o seu público, que é enorme, você, que é enorme, de chegar lá para conhecer, para conversar. A galera é sensacional, é gente como a gente. Tem gente chata, gente bacana. Eu quero entender o seguinte, joga as imagens de novo para mim, Douglas. Eu chego lá, você já sabe, por exemplo, o pessoal recebe um atendimento como? Você conversou com aquela galera que já conhece esse pessoal que mora naquela região. Daí vocês avisam essas pessoas, olha, dia tal a carreta vai estar aqui? Sim, é. Na maioria das vezes sim, em alguns lugares a gente já chegou chegando, mas dessa forma... E rolou, chegou chegando? Sim. Nossa, eles... Como que vocês vieram aqui? E quando chove que a gente aparece, vocês vieram? Menina. Ninguém olha para a gente, vocês vieram. E a Vanessa estava falando para mim que já chegou a receber pessoas que não tomavam banho há mais de três anos. Foi você que me falou isso ou foi o Borba? Não, mas é... É verdade isso. As pessoas... Banho de verdade, né? É. Pessoal trans que vai lá, eu deixo muito tempo para depilar, porque no albergue não tem como... Não tem como fazer isso. As pessoas não respeitam. E mistura todo mundo, não tem privacidade. Aí a gente vai lá, pessoal, tá cá, deixa depilar. Deixa depilar, deixa ser, deixa ser. Já saem todos os arrumadinhos. Puxa, uma roupa coladinha, bonitinha. A primeira pessoa que tomou banho na carreta foi uma trans que chama Suzy, nunca vou esquecer. Ela abriu a ala. E o que a Suzy falou quando saiu de lá? Ela não acreditou, ela abraçava todo mundo, estava linda. Tem fotos aqui, não tem, mas se for no Insta do banho para geral, dá para conhecer mais essa história toda. E dessas pessoas, são as pessoas que voltam sempre? Nesses territórios que a gente vai, sempre são as mesmas pessoas, que a gente chama pelo nome, parece uma coisa de maluco. Como vai chamar por número? Porque as pessoas falam, não, mas chamar pelo nome, como se a gente fizesse algo extraordinário, que nem você falou. Às vezes eu fico pensando, pessoal, a gente não faz nada demais, eu sei que é bonitinho, eu sei que é bacana, mas o que a gente precisa se conscientizar é que o mundo está ao contrário e ninguém reparou, como disse a C.A.L. É verdade, o mundo está ao contrário, é verdade. Poxa vida, a gente fala pelo nome, a gente conhece as pessoas, e aí a mesma pessoa, a gente rodizia em quatro lugares da cidade. Certo. Nesse sábado agora, a gente vai estar na Vila Maria, que é pessoas muito adictas de álcool e droga, que fizeram em Madeirite casas, que estão lá há muito tempo, e que a gente vai lá. É de uma alegria. E não tem esse recurso. E não tem esse recurso, não tem um banho como esse. Não, água no córrego. Meu Deus do céu. Não, não tem, não tem, o banho é, eles ficam, a gente leva, tem voluntário que corta barba, que corta cabelo. É isso que eu ia falar, junto com isso, vocês conseguiram juntar uma galera aí que faz pé, faz mão, corta cabelo, barba, fornece a roupa, quando vocês juntam as roupas. Isso, eles escolhem a roupa, porque o que acontece, Keila, você recebe de doação, pra não ficar pelada, vamos aceitar. Nesse momento que a gente faz, você escolhe qual calça que você quer, sarja, jeans. E deixa lá no balcão pra eles escolherem. É numa tenda que a gente monta, os voluntários vão mostrando como loja. Gente, que máximo isso, hein? Porque isso é um resgate da autoestima, parece que não. Lógico que você tem o direito de escolher. Eu gosto desse, isso aqui, ou sem bolso. As pessoas falam, não sei, tanto faz, a gente fala, não, que cor que você curte, é azul, não, o que eu não quero é ficar assim, a gente vai estimulando, que isso a gente entende que isso é um processo de autoestima também, sabe? Eu acho que isso pode criar um caminho pra essas pessoas também vislumbrarem a possibilidade de sair da rua, né? Você já deve ter visto isso também, né? Já. Ó, agora eu tô preparada que eu vou na entrevista de emprego, segunda-feira, eu vou me manter bonitinho, bonitinho, com sapato. Porque não tem sapato pra ir numa entrevista de emprego, quem que vai dar? Se não tem endereço, quem que dá crédito? Ninguém. Quem dá crédito? Ninguém, hein? Por isso que eu falei, eu falo que é o aquém da sociedade por isso, né? Porque a gente mesmo não aceita, né? Não recebe, não é que não aceita, a gente não acolhe. É que você é sincera, é isso. A real é essa. A real é essa. Se você passa por baixo, ali embaixo do elevado aqui em São Paulo, que moram várias pessoas ali, moram ainda, né? De vez em quando a feitura tira, mas moram. Você faz questão de ficar do lado de lá e ainda fica com medo de fechar o farol e ser assaltado. Não, porque você é sincera, é isso mesmo. Então a gente acha que todo mundo é bandido. E tem muita gente ali que, na verdade, não tem pra onde ir, não tem a menor possibilidade de mudar essa história sozinha. Vai se afundando, porque você não tem recurso, você tem vergonha de voltar pra casa, aí você começa a beber, aí você começa... É um círculo vicioso. Olha, os contatos pra participar do projeto, eu posso participar, por exemplo, se eu tiver um salão de cabeleireiro, posso me oferecer pra cortar o cabelo do povo? Se eu tiver marmitex, eu posso oferecer? Vocês dão comida também? Damos comida. Se tiver uma loja de sapato, pode também? Nossa, muito, porque a gente tá comprando muitos sapatos de ciné. Roupa masculina, então, pelo amor de Deus, né? Nossa, cueca. E também tem poucas mulheres, mas tem. Sutiã, absorvente, a gente tem. Porque você imagina estar na rua, mulher, menstruada, menina. Mas absorvente também, gente. Menina. Infelizmente, já não vai poder ter, como nós gostaríamos, a distribuição, como seria... É, mas a gente tem dos voluntários, a gente distribui. Então, esses tipos de ajuda, ser voluntário, estar com a gente na ação, pode. Entra no Insta, no Banho Pra Geral, escreve ali na mensagem, quero ser voluntário. A gente já te coloca no grupo. Só isso já era? Já. Olha, então, eu vou deixar o Insta, que é o Banho Pra Geral, e tem o Insta também, que é o Relacionais. É legal você entrar em contato com eles, por quê? Porque se você está, se você quer ser só o voluntário, é uma coisa. Agora, se você quer ser um patrocinador, é diferente, porque daí você vai entrar em contato com eles. Existe todo, eles são organizadíssimos, existe todo um esquema de divulgação do teu produto também. É tudo idôneo, então você também pode ter o desconto quando você participa diretamente. Você tem o abatimento do imposto de renda da tua empresa, pessoa jurídica, porque eles são cadastrados. É uma ONG cadastrada, entendeu? Então é muito importante que você se una. E aquilo que você tem para oferecer como empresa, com certeza vai ser bem-vindo. A gente pode colocar até seu nome na carreta, se você quer. Aparecer mais. Sim, porque tem lá os logos. Porque os folders tem lá, eu vi muito legal os logos, os folders, tudo. Então, se você quer se juntar, venha. Eu acho, está ajudando, né? É. Melhor coisa. Isso mesmo. Olha, relacionais e banho pra geral. E nós vamos dar um rolê nessa carreta ainda, hein? Vou marcar pra gente ir. Eba. Quero mostrar. Não, eu vou esperar mesmo. De verdade, os voluntários vão falar. Eu acho que vai ser o máximo, gente. Deve ser o máximo. Eu vi as fotos do banheiro, achei muito legal. É muito legal. Olha, parabéns, Ivango. Eu te agradeço. Pra você e pra todo mundo que se envolveu nesse projeto, sabe? Eu te agradeço. Muito importante. Gente como vocês é que fazem a diferença nessa terra. Gente como você que chamou a gente. Ah, mas pra mim é um prazer. Está sempre aberto pra você. Muito bom. O que vocês quiserem, nós somos aqui abertos pra vocês. Obrigada mesmo. Obrigada. Obrigada.